Anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando porém entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó de vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, saibam que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, grande é o nosso Deus e exaltado é o Senhor. E a Tua obra, meu Deus, ela é muito grande. E há vidas muito preciosas, Pai, que necessitam e precisam ser alcançados pela mensagem poderosa do Evangelho, Senhor. Oramos, meu Deus, para que, como igreja, nós estejamos apaixonados pelo Senhor e por aquilo que o Senhor nos comissiona a fazermos como igreja, Pai. Pois entendemos que não é a missão de uma pessoa, mas é de toda a igreja, Pai. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, para que a Tua graça venha sobre nós, capacitando, ungindo com o Teu Espírito Santo, Pai, para fazermos, meu Deus, exatamente da Tua maneira, da Tua forma, do Teu querer, Pai. Oramos contra toda investida de Satanás, toda investida do diabo, toda investida, meu Deus, maligna, que o Senhor estenda as Tuas mãos para repreender, Pai, e não deixar com que nenhum êxito, Senhor, do reino das trevas, Pai, possa imperar. Mas que a Tua graça, a Tua paz, a Tua alegria, meu Deus, venha reinar em milhares de corações, milhares de vidas, Pai, e que possam ser alcançados pela grandeza, pela graça do Senhor, Pai. Rogamos ao Senhor da Sua bondade e misericórdia infinita, que estenda as Tuas mãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Se Deus é por nós? Amém? Pode sentar, meus irmãos. Eu gosto muito de um texto de Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida, a morte e a vida está no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Amém? Morte e vida no poder da língua. Amém? Diga comigo, morte e vida está no poder da língua. Diga, na minha boca há poder de morte e há poder de vida. Amém? Diga, na minha boca está o poder de vida, mas não vai ter poder de morte. Diga, falarei de vida e não de morte. Falarei de saúde e não de enfermidade. Falarei de bênção e não de maldição. Falarei de vitórias e não de derrota. em nome de Jesus, porque na minha boca tem um milagre. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Há um milagre na nossa boca. Há um milagre nos nossos lábios. Daquilo que falamos, daquilo nos alimentamos. A Bíblia diz que a boca vai falar aquilo que está cheio, o coração. Muitas vezes o coração está morto, a alma está morta. E aí só fala de morte, morte, morte. E acaba profetizando morte e desgraça. Meus amados, nós somos profetas de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Meus queridos, meus amados, Domingo, um dia muito abençoado, especial. É um dia que muita gente, a maioria descansa. Porém, é o dia que o diabo, eu acredito que é o dia que o diabo menos descansa no domingo. Como assim? Tem prova bíblica? A gente tem que mostrar as bases, né? A base bíblica. Jesus disse, eu e meu pai trabalhamos até agora. Quando Deus passa Satanás por ali, o Senhor pergunta, de onde tu vens? Ele vem de rodear a terra, passear. O diabo não faz nada. Aliás, faz? Ele faz. Principalmente no domingo. Domingo, irmãos, é um dia que ele começa a atacar uma família para não vir na igreja. Para não vir cultuar o Senhor. Aquela pessoa que você começa, vamos na igreja. Hoje eu não posso, hoje aconteceu isso. E acontece de tudo no domingo. Aquelas pessoas que nós estamos orando por eles, acontece de tudo. É a caixa d'água que estoura no domingo. É uma visita que chega exatamente no domingo. Dizem, ai, que benção. Irmãos, tem coisas que o diabo, inimigo, prepara para impedir as pessoas de adorar a Deus. Porque o diabo não quer que nós adoramos a Deus. Não é apenas uma questão de oculto. Não é apenas uma questão de igreja. É uma questão seguinte, de impedir a pessoa de adorar a Deus. Receber de Deus. Se alimentar de Deus. Se alimentar na palavra. Se fortalecer na palavra. E vem o inimigo ali e levanta alguma coisa para segurar as pessoas de estar adorando e buscando a Deus. Aí parece que tudo se levanta. Mas pode, meus amados, na autoridade do nome de Jesus. Repreender e mandar embora. Amém? Porque o Senhor, nosso Deus, nos deu autoridade. Nos deu poder. E é uma das coisas que nós lemos aqui. Ok? Então, meus amados, é um tempo de nós buscarmos a Deus. É um tempo de nós orarmos. É um tempo de nós clamarmos a Deus. E começar a receber muitas, muitas e muitas respostas de oração. Amém? Daquilo que Deus faz. Óbvio que a gente faz algumas orações, como a Bíblia diz. Que nós não sabemos orar como convém. Amém? Você já leu isso? Que a Bíblia diz que não convém. Que às vezes nós oramos de maneira que não convenha. Tem oração que a gente faz que, como diz o Senhor, é vã repetição. Tem tipo de oração? Por exemplo, Senhor, eu vou para tal cidade agora, Senhor. Vai comigo. A gente sabe o que a gente quer. A gente quer a presença de Deus. Amém? Só que tem uma coisa, irmãos. Não adianta você fazer certas orações que elas já estão atendidas. Elas já estão respondidas. O Senhor Jesus não disse, Senhor, eu estarei com vocês até a consumação do século. Amém? Ele não disse que já vai estar conosco? Então Ele está conosco. Eu disse, Senhor, eu quero que Tu esteja comigo. Mas Ele já está. Então por que eu estou fazendo essa oração? Ele já está comigo. A sua presença já está conosco. Ele diz mesmo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. É uma promessa dEle para a nossa vida. Mas a gente faz algumas orações, porque a gente não sabe. A Bíblia mesmo diz isso. E a Bíblia sempre tem razão que nós não sabemos orar como convém. Então a gente pede certas coisas para Deus. E que Deus traga a resposta para nós. Mas é uma oração que já está respondida antes de eu pedir. Amém? Porque a presença do Senhor está conosco, sim. Amém? Amém? Em nome de nós vamos para a direita, para a esquerda. Ele vai estar conosco. Amém? Outras orações, essa semana estava a ler um livro. É muito bom esse livro, eu indico para vocês. Podem ler ele. Aquilo que o pastor assina embaixo é benção. O livro chama-se Por que é tão difícil para os cristãos orarem? É interessante que ele diz o seguinte, tem tipo de oração que a gente faz. Por exemplo, Senhor, na hora da mesa. Senhor, abençoe esse alimento. Senhor, que faça bem ao nosso organismo. Mas, irmão, tem tanto sal naquela comida. Tem tanto óleo naquele... Chega a brilhar, assim. É tanto açúcar. Tudo isso faz mal para o organismo. Se Deus fosse falar, Deus ia dizer, meu filho, sai dessa mesa agora. E joga essa comida para o cachorro comer. Então, a gente pede certas coisas para Deus fazer, que é nós que temos que cuidar da nossa saúde e da nossa alimentação. Ok? Então, muito precioso, amados. Mas eu sei, meus amados, que Deus vai estar fazendo, Deus já está fazendo coisa extraordinária no nosso meio. Amém? Porque nesses dias que nós estamos vivendo, são dias, meus amados, que nós vamos encontrar muitas pessoas que estão muito tristes. Pessoas que estão carregadas com uma tristeza tão grande na alma. Pessoas que têm de tudo para ser feliz, tudo para ser alegre, nada faz elas alegres, nada faz feliz. Tem uma boa e bonita família, mas isso não a faz feliz. Tem um bom emprego, não a faz feliz. Tem uma boa vida financeira, isso não a faz feliz. Tem de tudo, mas não consegue ser feliz e não sabe nem explicar por que não é feliz. Então, nós estamos vivendo exatamente, meus amados, num tempo em que as pessoas estão desesperadas, elas estão vazias, elas estão vazias de Deus. E nós estamos sendo convocados pelo Senhor para levarmos a palavra. Amém? Para anunciarmos a palavra. Ok? Então, nós vamos estar, durante as próximas semanas que vêm pela frente, dentro do nosso projeto Casa de Paz, que é um projeto evangelístico, certo? De nós envolvermos toda a igreja. Eu já recebi essa semana de 12 líderes faltam muitos, muitos outros ainda, trazer os relatórios das duplas, mas já fechamos, desde o final de semana, tinha sido 81, agora 85 duplas já formadas. Algumas duplas, tem pessoas que estão indo em 3, 4, 5 casas. Amém? Então, algo tremendo, meus amados, da parte de Deus, amém? Que nós estamos organizando Casa de Paz. E aí, em cima dessa mensagem, que eu quero basear a mensagem, ok? Nos instruindo e nos preparando para isso que Deus tem trazido ao nosso coração. Lucas 10, 7, que nos diz, permanecer naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem. Depois ele diz, não, mudei de casa em casa. Ok? O título da mensagem desta noite é formando uma base para o reino de Deus. Formando uma base para o reino de Deus. Quando Jesus, irmãos, enviou os 70 discípulos, de dois em dois, com o propósito de entrarem naquelas cidades, entrarem nas aldeias, em busca dos filhos da paz, conforme o texto nos diz, Jesus tinha algo muito mais, muito maior do que apenas focando evangelizar pessoas. O foco de Jesus não era apenas evangelizar e alcançar vidas. É algo mais ainda do que isso. Algo que vai mais avante ainda do que isto. Ok? Era isso que Jesus pediu, irmãos, era apenas o objetivo primário, era apenas o objetivo inicial desta missão. Mas tinha algo mais por trás desta missão. Muito mais do que levar a paz a uma família, a uma casa, a um lar, Jesus objetivava algo maior ainda do que ele estava passando, do que ele estava falando. Ok? Então, o que Jesus queria? Qual era o que estava no coração do Senhor Jesus? Era estabelecer bases. Era formar, criar, gerar bases para o seu ministério. Na verdade, eles, os discípulos, estavam indo estabelecer nas casas essas bases que recebessem na operação do reino de Deus. E aí, então, nós vamos encontrar no texto da palavra de Deus que diz que o Senhor os enviou adiante dele, adiante dele, ok? na frente dele, certo? Nas cidades e nas aldeias por aonde ele devia ir. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que aqueles discípulos, eles deveriam preceder o Senhor Jesus, ou seja, ir na frente do Senhor Jesus, porque logo depois Jesus iria naquela casa. na realidade, Jesus estava mandando os discípulos àquelas aldeias, Jesus estava enviando aquelas duplas para aqueles povoados, aquelas cidades, para algumas casas onde Jesus depois ia entrar naquela casa. Nem todas as casas Jesus iria entrar. Na realidade, nem todas as casas Jesus habita. Algumas casas que Jesus não habita. Há casas, inclusive, de crentes que Jesus também não habita. Nas igrejas, às vezes, Jesus também não habita. A igreja, lá no livro de Apocalipse, o texto diz, eis que estou à porta e e bato. Jesus está do lado de fora. Se Jesus está de lado de fora é porque Jesus não estava dentro da casa. E aí Jesus está querendo entrar a casas que Jesus deseja entrar. Jesus deseja entrar, irmãos, estar em todas as casas de São Leopoldo, em todas as casas dessa região, aqui na Grande Porto Alegre. Nem todas estão desejosas. Nem todas sentem o desejo ou a necessidade de que Jesus lá esteja. Mas a realidade é que Jesus quer entrar. A salvação, ela veio, ela foi oportunizada e ela é oportunizada para todos. João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que amou o mundo. Ou seja, desejando salvar a todos. Pedro vai escrever na sua carta que o Senhor Jesus deseja a salvação de todos. Propósito de Deus é de todos. Nem todos tem o coração aberto. Porém, às vezes, meus amados, nós vamos encontrar algumas pessoas que elas sentem mais sede de Deus, mais sede para resolver os seus problemas. E uma pessoa, quando ela está passando pelo momento tão doído, tão sofrido, parece que ela está um pouco mais sensível, mais quebrantada para Deus entrar ali. E há muitas pessoas que conheceram o Evangelho e Jesus no meio de uma dor, no meio de uma aflição. As multidões que iam a Cristo iam porque tinham problemas, enfermidades, problemas sérios na saúde. Há muitos que seguiam Jesus porque eram pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, carregavam espírito de enfermidade ou carregavam algum problema ou alguma ansiedade na alma. Outros queriam, sim, mas uma sede por Deus, uma sede por conhecer as verdades das Escrituras. Ok? Então, meus amados, nós vamos encontrando isso, que os discípulos foram enviados exatamente com esses propósitos, mas o objetivo primordial estava estabelecer base para o reino onde Jesus ia entrar. Quando nós vamos ler o capítulo 10 de Lucas, nós podemos imaginar que aquela missão, ok, ela consistia, quem sabe, num contato superficial, um contato, assim, muito rápido com algumas pessoas, tipo o evangelismo, evangelismo chamado evangelismo fast food, aquele muito rápido, entrega um folheto assim, Jesus te ama, Jesus te ama, entrega um folheto e sai correndo. Não. Ou aquele negócio que bate numa porta, entrega um folhetinho, entrega um folheto na caixa de mensagem, na caixa de correio, na caixa de correspondência, na minha casa eu já recebi um folhetinho ali de uma igreja que estava evangelizando a cidade, né, Deus seja louvado pelo trabalho dos irmãos dessa igreja, que nem lembro qual é, mas botar um folhetinho ali. Mas eu acho que não é isso que Jesus estava pensando. Não é botar um folheto e vai. Jesus estava chamando ao relacionamento. E evangelho é relacionamento. Evangelho é me relacionar com pessoas. Eu faço amigos, eu crio amizades, eu abraço essa pessoa, evangelho é abraço, bem? Evangelho é o beijo, evangelho é o carinho, é o afago, é o afeto, é a demonstração do amor de Cristo através da nossa vida. Então não era um evangelismo de entregar folheto, é algo muito mais. Nós pensamos que Jesus, pensamos, talvez Jesus ordenando que os seus discípulos fossem no mesmo dia e quem sabe ao entardecer recebessem já de volta com os relatórios carregados de entusiasmo, de alegria. Não, mas não foi isso. Eu já fiz evangelismo de passar uma tarde distribuindo folheto. Eu já fui de casa em casa, batendo de porta em casa, Jesus te ama, aí depois já ia, não demorava, irmãos, não demorava um minuto entre uma casa e outra. Mas não era isso que Jesus estava querendo. Não é isso que estava na mente do Senhor. Era algo maior do que simplesmente dar 40 segundos, 30 segundos a um minuto. Demandava mais tempo, requeria mais tempo de dedicação com aquela pessoa e o objetivo era aquela pessoa. Tanto que Jesus diz o seguinte, não cumprimentem ninguém pelo caminho. Não é questão de cumprimentar pessoas, mas é uma questão de ter um foco e ter um objetivo. Ok? Eu lembro-me que, ainda novo convertido, poucos meses, eu acho que um ano de conversão apenas, comecei a evangelizar um bairro, entregar folheto em todas as ruas daquele bairro. Não era tão difícil. Era três ruas só que tinha no bairro ali, a rua principal. Era bem fácil, bem tranquilo. Eu e mais dois meninos, começamos a evangelizar e anunciar um culto que nós íamos ter, um culto público ali. E aí botamos um som, pregamos com caixa de som e tudo. Graças a Deus, houve decisão naquele dia. Mas a partir dali, nós fomos para uma casa. Ali estabeleceu, ali estabeleceu em uma casa onde nós gastamos e dedicamos mais tempo. Então, o que estava na mente do Senhor Jesus? Era o relacionamento. Não era simplesmente entrega um folheto e não sei mais nada da vida da pessoa. Não me importo com a vida daquela pessoa. E essa missão, irmão, não foi assim, vai de tarde e volta tardinha. Não. É uma missão que demandava mais tempo. E lá no passado, quando eu fiz esse evangelismo, gastamos duas horas, no máximo, entregando folheto. No máximo, duas horas, só entregando folheto. As casas que nós passamos, das, quem sabe, duzentas casas, sete frutos nós tivemos ali por causa do convite para ir para um local de uma reunião, aquelas pessoas precisavam, certo? Mas o trabalho maior mesmo deu em uma família só, a qual nós fomos na casa daquela pessoa. E graças a Deus, testemunho que eu sei, essa pessoa está na fé até hoje. Ok? Então, irmãos, essa missão que Jesus passou, ela não foi uma missão rápida, ligeira. Demandou tempo. Demorou, no mínimo, algumas semanas. Nós temos vários motivos para quê? Para crer, para acreditar que foram várias semanas. Por quê? Eu alenco aqui, irmãos, alguns motivos. Primeiro motivo, eles foram organizados, foram em duplas. Eles foram enviados a muitas cidades, a muitas aldeias, aonde Jesus estava para ir. E eles deveriam também encontrar uma casa, e a Bíblia diz, e vai nos esclarecer, que eles deveriam ali permanecer, até que o Senhor Jesus chegasse naquela casa. Se eram organizados setenta, eram duplas, então, pela matemática, que é fácil, é trinta e cinco pessoas. Então, no mínimo, seriam trinta e cinco lugares, diferentes, lugares diferentes, cidades, aldeias diferentes. Quanto tempo que Jesus gastaria para percorrer todas as trinta e cinco casas, aonde os discípulos foram? Obviamente, não era uma casa do lado da outra, não era uma casa no mesmo bairro, eram lugares diferentes. Então, Jesus ia, por exemplo, a uma aldeia, chegava naquela base, aonde aquele discípulo já esteve naquela aldeia antes, descobriu quem era o filho da paz. Aí, Jesus, então, chega naquela casa, fica com aquela família, reunido naquele lugar, Jesus ali vai trazer o ensinamento a respeito do reino, que é a base que Jesus mandou eles ensinar. Então, ficava um dia ali. No outro dia, percorria para outra aldeia, para outra família, para outro lar e tudo mais. Então, meus amados, vai nos levar a crer que levou várias semanas, não apenas foi a coisa de um dia, só a missão de um dia e está pronto. Ok? Então, se eles fossem a uma casa de paz, por exemplo, por dia, o que seria bastante intenso e desgastante, pois estamos falando de aldeias que elas são longe uma das outras, distante uma das outras, então ia demorar para completar esse ciclo dessas 35 casas muito tempo. Outro indício também, no quesito de tempo, que não poderia ter sido num dia só, mas levou e dispendiou vários dias, é que aquela tarefa, irmãos, ela deveria se estender assim por vários dias porque Jesus mandou cada dupla de discípulos encontrar uma casa e permanecer nela. E a Bíblia diz que Jesus fala para eles que eles deveriam ficar naquela casa comendo, bebendo, do que fosse oferecido. Então, eles deveriam procurar uma casa. Tanto que Jesus disse o seguinte, se a casa que não receber, procurem outra, mais uma que esteja precisando. Alguém que realmente esteja carecendo. Então, Jesus está falando aqui, irmãos, de convivência, de conviver. Não é apenas a entrega de um material evangelístico, um folheto, um livreto e vai embora. Mas era convivência com os moradores da casa. Então, uma das coisas que eu digo aqui que ela é chave é convivência. E nessas sete semanas, mais uma semana, oito, da Casa de Paz, nós vamos conviver com aquela pessoa. Nós, não que nós vamos entrar na segunda e vamos sair só na quinta-feira da outra semana. Não, a nossa reunião vai ser rápida, quarenta minutos no máximo, dentro daquela casa, estourando uma hora, no máximo, no máximo, estourando. É o momento de ficar com eles, orar por eles, ministrar a palavra, ter um entendimento do que se passa naquela família, ok? Mas nos aproximar e conviver com eles, ok? Mas o que Jesus estava pedindo para os discípulos é que houvesse um tempo suficiente de convivência juntamente com eles, ok? E eram para quê? Para preparar a chegada do Senhor Jesus. E ali seria o lugar, então, que hospedaria Jesus. Seria, digamos, a sede do Senhor Jesus naquela cidade, naquele lugar, a sede onde as pessoas viriam naquela cidade para trazer os seus enfermos, trazer as pessoas pessoas com problemas, aonde fosse uma plataforma, uma sede naquela cidade, naquela aldeia, naquele lugar, ok? Então, ao encontrar o Filho da Paz, aquela casa, naquela cidade, naquela aldeia, que quisesse ser um Filho da Paz, os discípulos deveriam, então, operar três coisas, base em três propósitos, que os discípulos deveriam estar operando, trabalhando, e sendo a base desse envio, ok? Primeira deles, irmãos, primeiro dos três propósitos, ok? Era anunciar a paz, pregar o Evangelho, a quem estivesse naquela casa. E essa, meus amados, é a maior necessidade na alma do ser humano, paz. Maior necessidade para o ser humano é paz. Essa é a maior necessidade na alma, que cada pessoa necessita. Eu já falei em uma outra reunião que se pudesse ser vendido, as pessoas comprariam paz. Até eu fico a imaginar um cenário diferente na nossa nação. Se pudesse ser fornecido, vendido, comercializado paz, ok? Haveria muito comércio vendendo paz. Ali uma placa na avenida principal da cidade, vende-se, tem paz aqui, promoção de paz nos shoppings. Haveria uma loja, uma estrutura para vender e comercializar paz, paz em três vezes no cartão de crédito. Paz em promoção. Haveria, irmãos, nos aeroportos, haveria nas ruas, haveria paz vendendo, seria mais comércio, porque a busca pela paz é grande. As pessoas querem paz, mas elas não encontram. Farmácias, não tem para vender. Ia mexer porque ia dar emprego, pessoas trabalhando no comércio, vendendo paz. Não só isso, indústrias produzindo paz. Uma fábrica aqui, outra lá, e quem sabe ia ter que virar três turnos por dia, trabalhando no final de semana, quatro turnos, se tiver, certo, trabalhando domingo, feriado, produzindo paz naquela indústria, mais gente trabalhando. Não haveria desemprego, irmãos, de tanta carência e necessidade que existe de paz. Ok? Meus amados, a falta de paz, ela acaba com o casamento. A falta de paz acaba com o emprego. A pessoa pensa que aquele lugar de emprego não tem paz, então ela quer trocar, ela quer trocar de trabalho, de emprego, porque não tem paz daquele emprego. Há pessoas que mudam de cidade, porque não tem paz onde eles estão, como se o problema da paz fosse geográfico, e não é. Vão trocar de rua, porque aquela rua não é, não é o problema geográfico, não é o problema do local do emprego. Há pessoas que perdem o sono, não tem paz. Há pessoas que tentam tomar de alguma maneira medicamentos, tratamentos, para tentar aliviar uma dor, que na realidade ela não existe no corpo, mas é falta de paz. E aí Jesus está dizendo exatamente o que Jesus está propondo e o que Jesus está oferecendo para os discípulos irem e plantarem em casas. Casas onde tivesse um filho, um filho da paz. As pessoas estão mudando, irmãos, muitas estruturas suas, estão desmontelando as suas estruturas, porque não tem paz. Quem? É falta de paz porque é um sonho que nunca é realizado, tem um sonho, um sonho na vida e nunca realiza. Aquilo tira, esgota a paz, tira o sossego. Famílias, casamentos que vão se desestruturando, que vão se destruindo, porque não tem paz, o marido não tem paz com a esposa. Os filhos querem ir embora de casa porque em casa não tem paz. Há muitos, meus amados, aflitos, porque não existe paz. E exatamente, irmãos, Jesus está concedendo isso e o propósito que Jesus está fazendo é exatamente. Tanto que a primeira expressão, a primeira expressão que Jesus diz para eles é o seguinte, quando vocês entraram em uma casa, digam, paz seja sobre esta casa, paz seja sobre este lar. E paz, no sentido da qual a palavra é dita no hebraico, a palavra shalom no hebraico, shalom, ele é muito mais do que apenas uma paz. Ele é paz, ele é saúde, é prosperidade, shalom era isso aqui. O que Jesus está dizendo não é a palavra paz, é a palavra eirene. eirene, é uma palavra grega. Meus amados, e aí é tudo que o ser humano necessita, precisa e quer. E necessita. E Jesus estava oferecendo. Porque paz, mesmo somente em Jesus, não existe paz em nenhum outro lugar. Tanto que Jesus diz o seguinte, a minha paz eu vos dou. A minha paz eu deixo para vocês. e a paz de Jesus, irmãos, pode ter, estar no meio de uma guerra. É essa paz que Jesus oferece. É essa paz que muitas pessoas já perderam e nada dá certo, nada preenche. E essa é a maior necessidade que o ser humano tem, a necessidade de paz. Segunda coisa, é que enquanto eles permanecessem ali, a primeira é paz. Paz seja sobre essa casa. Segunda coisa que eles deveriam operar, fazer, realizar, é curar os enfermos. Lucas capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Enquanto o pai permanecesse ali, eles deveriam curar os enfermos. Enfermidade, ela incapacita as pessoas. Enfermidade, ela incomoda. Enfermidade, ela perturba. Ninguém consegue viver uma vida plena fisicamente com enfermidade. Há pessoas que elas gostariam de trabalhar e não conseguem por causa da enfermidade. Às vezes, a enfermidade, ela deixa a pessoa desprezível até, porque, de alguma maneira, ela se torna até uma pessoa que ela não consegue ser, estar fisicamente social, sociável em alguns ambientes por causa da sua enfermidade impedida de ir. milhões estão fora, irmãos, do mercado de trabalho hoje. Milhões estão fora do mercado de trabalho por causa da saúde. Ok? Desgaste econômico da família por causa da saúde. pessoas que elas não conseguem adquirir coisas porque o que elas gastam na farmácia, o que elas deixam no consultório médico, o que elas gastam com o tratamento é tão grande e é tão intenso. É um escoamento dos recursos da família para tratar da saúde, para tratar e deixar a vida com capacidade de fazer e de realizar. Então, a enfermidade impede até a pessoa de crescer profissionalmente. De repente, teve que interromper aquela ascensão dentro da empresa porque teve que ficar encostado, teve que ficar inoperante e aí outro ocupou o lugar, outro ocupou a vaga e ela não pôde crescer, ela não pôde desenvolver. É a faculdade que teve que ser cancelada ou paga a faculdade ou paga o tratamento. Entre pagar a faculdade e pagar o tratamento, se paga o quê? O tratamento. As pessoas, irmãos, se pudessem comprar a saúde, elas pagariam. Há pessoas que o problema não é financeiro, mas saúde, às vezes, não se compra. Se compra o remédio, se paga uma consulta médica, mas há situações que o dinheiro não compra. A saúde. Tem paliativo, tem o remédio anti-inflamatório, mas não vai resolver o problema. Há doenças que elas são crônicas, há doenças que elas são hereditárias, há doenças que não exigem um tratamento. E a pessoa, ela tem que conviver o resto da vida com aquela enfermidade e tem que estar se cuidando e tem que estar cuidando e zelando pela sua saúde. Ok? E aí Jesus diz para eles o seguinte, vocês entrem, vocês curem os enfermos. Eu creio, irmãos, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eles serão curados. Eu creio na palavra de Deus. Mas eu acho tão interessante o seguinte, que os discípulos, eles nunca tinham curado ninguém. Eles nunca tinham curado. E eu creio, irmãos, de uma unção de Deus tão grande em cima das duplas, uma unção tão forte da parte de Deus, porque o Senhor Jesus é o seguinte, eu estarei no meio de vocês, onde estiver dois ou três. está dupla ali, irmãos? A presença de Jesus está garantida naquele lugar. Enquanto vai botar a mão em cima da pessoa, eu tenho certeza que é Jesus que está botando a mão ali. E a pessoa vai sentir que algo está queimando, que algo está fervendo dentro dela. E eu sei, irmãos, que é Jesus que está operando e Jesus está curando. Muitas pessoas vão ser curadas. Muitas vidas vão ser restauradas. E a palavra do Senhor Jesus para eles é curem os enfermos. Amém? Mas, Senhor, eu tenho o dom. Jesus não está perguntando se vocês tinham ou não tinham para os discípulos. O Senhor Jesus só disse, olha, vocês vão e vocês curem os enfermos. Senhor, mas como é que a gente faz? Faz um curso, dá um chazinho? Não, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Só isso. Senhor, mas como é que eu faço? Coloca a mão direita, esquerda? Tanto faz, coloca a mão. Mas coloca assim, assim, assim de lado, coloca a mão e deixa que o resto é o que eu faço. Amém? Vamos usar a palavra de Deus, a garantia de Deus. Amém? Quem zela pela sua palavra é o Senhor. É aquilo que o Senhor diz para Jeremias, Jeremias, o que tu vês? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de marmelo. Muito bem, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Deus zelando pela sua palavra. Deus cuidando da sua palavra, irmãos. Então, é Deus que traz a ordem, é Deus que traz a orientação, é Deus que traz a direção, é Deus que traz a condução. Amém? Isso além, irmãos, da administração da cura, ok? Quando eles voltaram para dar o relatório, a Bíblia diz que eles estavam animados, porque, diz o texto, versículo 17, estavam animados porque os demônios tinham submetido. E aqui eu trago um ponto, meus amados, que muitas pessoas que carregam sérios problemas são problemas espirituais. problema da paz é problema espiritual. O problema da paz da enfermidade física é um problema espiritual. A Bíblia não fala de uma mulher que havia 18 anos que era escrava de Satanás, a quem Satanás aprendia, amarrava e a segurava. Era um problema espiritual. quem estava amarrando e trazendo o problema na saúde daquela mulher eram demônios. Eram espíritos que atormentavam e tinham uma legalidade de atuar e agir naquela pessoa. Meus amados, aí nós vamos encontrar, irmãos, que ali era o problema de libertação. O problema que ocasionava, o problema que estava presente ali, era um problema de libertação. O que estava ali perturbando, o que estava incomodando, ali era um problema, irmãos, que havia necessidade. Meus queridos, o que aconteceu? Os discípulos voltaram felizes. Irmãos, fique tranquilo aí, o nosso pessoal da excepção está dando atenção devido e necessário. Tá bom? Certo? Então, meus amados, o que acontecia? A enfermidade física era um problema espiritual que estava sobre a vida da pessoa. Certo? Era um problema que estava ali. Certo? Há um momento que os discípulos saíram e eles ficaram alegres. Senhor, nós fomos lá, as pessoas tiveram paz. Senhor, realmente as pessoas voltaram curadas. E muito mais ainda, Senhor, os demônios, ó, os demônios submeteram. Nós mandávamos os demônios saírem e eles saíram. Os discípulos ficaram felizes, irmãos, por uma autoridade que Deus estava dando a eles. Eu percebo, meus irmãos, que o que Deus deseja trazer sobre esse tempo sobre a nossa vida é encher cada crente de poder e de autoridade. Amém? E agora, irmãos, uma troca de governo nestas casas. Uma troca de senhorio nestas casas. Porque quando sai o que é ruim, o que é o demônio, que são espíritos malignos, entra agora uma nova, um novo proprietário. Entra agora um novo senhorio. é Jesus governando. É Jesus agora sendo dono. E é nisto, meus amados, que vem algo tremendo e algo extraordinário, porque os problemas eram problemas espirituais. Há muitas pessoas que não têm paz do coração. Problema espiritual. Há muitas pessoas que a sua vida é uma batalha, é uma luta, o problema é espiritual. Certos levantes que existem para atrapalhar a vida da pessoa é um problema espiritual. Há problemas do casamento que não é apenas situação de gênio. Irmãos, é um problema espiritual. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, vem para roubar, ele vem para destruir. São problemas espirituais. É a ação maligna. Às vezes o nosso problema, sabe qual é, meus irmãos? É que nós cremos em Deus, mas nós não cremos que exista inimigo. Achamos que o diabo não existe, que ele não está fazendo nada. e tudo é só consequência a nós, é consequência do natural, enquanto na realidade tem algo atrapalhando a vida da pessoa. A pessoa, ela dá um passo para frente e dois passos para trás. Ela não progride nunca, ela não consegue avançar nunca. Há uma força lutando. A Bíblia diz, meus amados, que o diabo luta contra nós. A Bíblia mesmo vai nos dizer em Efésios que nós temos uma guerra e que nesta guerra nós não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra uma potestade no mundo espiritual que age no mal. Então nós temos uma batalha, existe uma luta que ela vem interferir, que ela vem agir, que ela vem para prejudicar. E às vezes nós tentamos de alguma maneira racionar, raciocinar e entender e interpretar os problemas quando ele é espiritual. E problema espiritual, irmão, se resolve na oração. Se resolve é no jejum. Quando Jesus disse, olha essa casta de demônios, ela não sai se não for por meio de jejum e oração. Há pessoas que a vida inteira orando, 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 buscando, buscando, não conseguem resolver. Vai jejuar. Vai sacrificar a carne. Vai botar a carne para lutar contra os demônios. E o problema é de muitos crentes isso aí. É ficar de bobeira. Não, diabo não existe. Eu nunca vi ele. Nunca peguei a placa dele. Eu não sei. Então acha que não é, mas existe. Existe quem? A Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor fazendo o quê? Fazendo o quê? Procurando. Procurando quem possa tragar. E o apóstolo Paulo vai dizer, também diz que te não deis lugar ao diabo. Então tem problemas espirituais. As pessoas carregam problemas espirituais. As pessoas são cercadas por problemas espirituais. Nas quais nós precisamos entender. E aí Jesus enviou eles, meus amados, e eles fazem isto. Então eles implantaram ali o governo do Senhor Jesus naquele lugar. e quando o reino de Deus é estabelecido, cessa o domínio de Satanás. Cessa o domínio, meus amados, das trevas. E esse é o nosso alvo para os próximos meses agora, por dois, três meses no máximo. Esse é o nosso alvo. Ok? Então nós vamos nos mover sim para entrar nas casas aonde precisa de socorro, aonde precisa de paz. Vamos estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Amém? Vamos levar a fé no Senhor Jesus a quem estiver naquela casa. Vamos alcançar familiares dessas pessoas desta casa. Ok? E qual é o objetivo final? O objetivo final é que aquele lugar se transforme aonde venha a ser uma morada de paz. Amém? aonde venha a ser uma morada de Deus. Amém? E não mais de demônios, não mais de influência maligna. Um lugar aonde muitas outras vidas serão também transformadas. Muitas outras vidas serão transformadas. Preste atenção no que eu digo. Muitas outras vidas serão transformadas. Porque quando uma vida ela encontra uma alegria que nunca encontrou durante toda a sua vida, de repente agora ela encontra esta alegria, esta pessoa ela vai transbordar desta alegria e ela vai falar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus parentes e ali meus amados muitas outras vidas serão alcançadas. Amém? Então era uma base para o ministério do Senhor Jesus em cada uma daquelas aldeias. Agora irmãos, precisamos de muita estrutura humana para fazer isso. Olha, Jesus irmãos usou o que tinha. Jesus não usou o que não tinha. Jesus usou o que tinha. aqueles discípulos eram novos. Esses discípulos eram 70 novos, convertidos. Tanto que Jesus manda os 12 no capítulo 9 e no capítulo 10 a Bíblia vai mencionar a Bíblia vai mencionar e depois disso designou outros. Outros! Porque tinha outros antes. Outros 70. Porque tinha os 12 que ele mandou antes. Eu acho até interessante que nos capítulos antes Jesus manda alguns deles apenas, apenas alguns deles entrar na aldeia dos samaritanos. Não mandou os 12, é alguns só deles. Depois manda os 12. E agora ele vai aumentando e agora mandou os 70. Esses 70, irmãos, não eram homens super mega power preparados. Eles não tinham feito um estágio. Eles não tinham feito um doutorado, uma pós-graduação, um mestrado. Eles não fizeram nada. Eles não sabiam. Eles eram um cruz para esta missão. Então, meus amados, eu entendo que qualquer crente que tenha passado por uma transformação de vida e traga uma disposição no seu coração de fazer e de ser usado por Deus, Deus vai usar. Qualquer que dispõe o seu coração conheceu verdadeiramente Jesus, se converteu de verdade, passou pelo processo e tem um acompanhamento já sobre a sua vida, já é batizado nas águas, essa pessoa pode ir. E, pastor, é aquela pessoa que ela não é batizada, ela quer se batizar. Olha, vai junto com a dupla de irmãos que já são batizados, vai junto, gruda neles. Amém? E vai lá junto, vai somar junto. Ok? Porque Jesus, irmãos, mandou pessoas, pessoas novas. Agora, eu acho tão interessante uma das coisas muito preciosas dessa mensagem. É porque eles foram e eles deveriam ir em total dependência de Deus. Amém? Eles deveriam ir em total dependência de Deus. Amém? Diga comigo, eles deveriam ir em total dependência de Deus. Vamos fazer esse total com mais força e mais ênfase? Diga, em total dependência de Deus. Em total dependência mais convicção ainda. Em total dependência de Deus. Em total dependência de Deus. Amém? Você está numa situação e nada pode te ajudar. Você depende totalmente de Deus. Aí Jesus diz o seguinte, olha, quando vocês forem, quando vocês estiverem indo, não levem bolsa. Não, para aí, mas eu vou numa cidade, eu não vou levar bolsa. Não vai levar bolsa. Tá, mas e o dinheiro para o lanche? Não vai levar bolsa. Tá, mas e se eu precisar de uma coisa no caminho? Se furar o pneu e borracheiro? Lógico que isso não for de carro, né? Total dependência de Deus. Era isso que Jesus estava requerendo. Era isso que Jesus estava pedindo para eles. Era essa instrução que Jesus dá para eles, sem bolsa. Nem alforje. Não leve bolsa. Vocês não levem alforje. Vocês não vão levar duas túnicas, dois calçados, uma mala extra, primeiros socorros, um conjunto de primeiros socorros. Nada. Vocês não levem nada. Total dependência de Deus. Sabe? Qual é essa lição para nós, irmãos? Total dependência de Deus. Sabe como é que você vai entrar naquela casa que já é o Filho da Paz pela qual você está orando? Total dependência de Deus. Não, mas eu já sei, eu vou entrar lá, eu vou fazer isso. Não, não. Você vai em total dependência de Deus. Amém? As duplas nós iremos em total dependência de Deus. Porque quem vai fazer é Deus. Quem vai prover é Deus. A mão que vai se estender sobre a vida da pessoa vai ser a de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. E é isso, meus amados, que a gente precisa aprender. A viver uma vida em total dependência de Deus. seguros. Às vezes nós estamos tão seguros de nós mesmos. Se acontecer isso, eu posso fazer isso, se acontecer aquilo, eu posso fazer aquilo. A gente tem os nossos esquemas de como fazer. Jesus estava dizendo para eles o seguinte, vão em total dependência. Não levem alforje, não levem bolsa, não levem duas sandálias, não levem nada. Total dependência de Deus. Sabe como é que a nossa vida vai melhorar, meus amados? Quando nós estivermos em total dependência de Deus. Por que que às vezes as coisas ainda já não deram certo? Porque nós não estamos em total dependência de Deus. E nós precisamos aprender. E uma das coisas que nós vamos aprender nessa campanha de Casas de Paz é viver e estar em total dependência de Deus. E eles foram então desafiados a irem então apenas na dependência de Deus. Na equipe de Jesus, irmãos, eram os inexperientes, eles não eram homens experimentados ainda. Eles nunca tinham expulsado o demônio, nunca tinham curado ninguém, nunca tinham evangelizado ninguém, nunca tinham falado do reino de Deus para ninguém, ok? Então, mas ao final do ministério, os mais velhos na fé, os seus apóstolos, os apóstolos de Jesus tinham no máximo três anos apenas de conversão. O mais velho na fé, o mais velho de andar com Jesus tinha somente três anos de fé. Então, meus amados, esses homens que nunca tinham curado, nunca tinham expulsado o demônio de ninguém, foi eles que retornaram depois de um tempo e quando retornaram da missão, a Bíblia diz que eles voltaram possuídos de alegria, uma alegria tão grande no coração, uma alegria tão grande na sua alma, porque foi quem que fez? Foi Deus, amém? Quem foi que fez? Foi? Quem foi que fez? Foi? Quem vai agir vai ser? Amém? Deus vai nos usar, mas quem vai agir é Deus, porque a garantia é dEle, o projeto dEle, a missão é dEle. E nós vamos no nome de Jesus. Ele que disse, quem vos ouve, Lucas capítulo 10, verso 16, quem vos ouve, a mim me ouve, quem rejeita vocês, a mim me rejeita. E quem me rejeita, diz o Senhor Jesus, rejeita aquele que me enviou. Também é uma missão do Senhor, dada a nós, e nós vamos organizar. Talvez muito diferente daquilo que já fizemos a vida inteira, fazendo sozinho, nós vamos fazer da maneira que Jesus ensinou, de dupla, mandando de dois em dois, ok? E nessa semana, irmãos, nós já estamos recebendo os nomes, agora essa semana já começam a receber os endereços dos filhos da paz, aonde cada um vai, para nós já estarmos orando, buscando a Deus, jejuando, clamando, em cada uma dessas casas, ok? E eu entendo, meus irmãos, que esse chamado é para todos nós, é para a igreja do Senhor Jesus, amém? Porque nós somos salvos para salvar, amém? Nós somos libertos para libertar, amém? Nós somos transformados para transformar, Deus coloca sobre nós uma missão, Deus coloca sobre nós um chamado, amém? E vamos transformar lares em verdadeiras embaixadas do reino de Deus, amém? Vamos transformar lares em verdadeiras embaixadas do reino de Deus, amém? Aquela casa, Deus o sabe, e nós oramos, que Deus abençoe que se transforme em um aprisco, amém? Em um aprisco multiplicador, que vai multiplicar a tantos e tantos e tantos outros, amém? E que o reino de Deus na terra se expanda e que possamos ver milhares de vidas, amados, transformados pelo poder de Deus. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, bem? Deixa Deus te usar, deixa Deus te enviar. O índio, meus amados, é para todos, os chamados é para todo, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, morreu por você, você não sendo merecedor, morreu por você, você não sendo digno, morrendo por você, entregando a vida por você, você ainda sendo um pecador, não sendo ainda um pecador, como diz a palavra de Deus, mas ele morreu por nós e deu a sua vida por nós. Depois a Bíblia diz lá em 1 João 3,16, que nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, amém? E nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver daqui algumas semanas, muitos e muitos e muitos, muitos e multidões de rostos novos aqui na igreja, amém? Filhos da paz, amém? E podemos dizer assim, ó, eu estava no primeira, primeira campanha de casa de paz, diga aquele lá, eu conheço, é da primeira campanha, que lá é da primeira campanha, esse outro aqui também é da primeira campanha de casa de paz, amém? Em nome de Jesus, e que Deus abençoe, em nome de Jesus, que Deus nos conceda muito, meus amados, do seu amor e da sua graça, e as coisas vão andando e vão se construindo, eu vou entendendo porque Deus vai fazendo, porque Deus vai dando, porque Deus vai realizando, eu vou entendendo as coisas, meus amados, à medida que Deus vai realizando e fazendo, né? O templo que Deus nos deu ali no Rio dos Sinos, está já para um bom andamento agora por esses dias, aí eu entendo porque Deus nos deu, não apenas para termos uma sede mais, uma sede nova, eu fico imaginando o tamanho da igreja como era alguns anos atrás, ali era o púlpito onde nós pregávamos, os bancos eram colocados só na área do parquê, hoje já teria dificuldade para comportar tão somente vocês no primeiro culto, no primeiro culto, apenas se fosse naquele lugar, hoje graças a Deus, né? nós já fazemos em dois horários para comportar confortavelmente a todos, amém? Mas vai vir muita gente, queridos, porque Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem propósito, tudo Deus faz com propósito, amém? e você faz parte do propósito de Deus, amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus, vamos orar em nome de Jesus, simbolicamente, irmãos e profeticamente como nós vamos fazer, eu gostaria que nós orássemos de dois em dois, amém? Vamos formar duplas de oração nesse momento e nós vamos orar porque o propósito é esse, amém? Caso de paz, amém? Nós juntos vamos fazer, amém? Ninguém vai fazer sozinho, o próprio Senhor Jesus não veio fazer a obra sozinho, o Pai estava nele, o Espírito Santo estava nele, a Bíblia diz que lá no dia do seu batismo, Jesus descendo ao Rio Jordão e sendo batizado por João, a Bíblia diz que quando Jesus se batizou, viu descendo do céu como o pombo, o Espírito Santo pousando sobre Jesus, Jesus não faz a obra sozinho, o Espírito Santo está em Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo a obra, ninguém, nenhum de nós vamos fazer sozinho, nós vamos fazer em dupla, em nome de Jesus, mais de Deus sobre nós, é o ano do mais de Deus, é o ano que nós estamos recebendo o mais de Deus, mas Deus não está dando o mais de Deus apenas para nós termos o mais de Deus para a nossa vida, esse mais de Deus é para Deus te usar, esse mais de Deus é para Deus fazer através de você, esse mais de Deus é Deus fazendo na tua vida para fazer através da tua vida, busque mais, queira mais, receba mais de Deus, para que Deus faça através de você, em nome de Jesus, peça Senhor, eu quero mais Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu preciso mais de Ti Senhor, olha a Deus e diga, Deus, eu quero mais de Ti, há muitas vidas que estão necessitando, há muitos lares que estão precisando, há muitas casas que estão sendo destruídas pelo inimigo, Senhor, eis-me aqui Senhor, quero mais de Ti Senhor, para ser usado pelo Senhor, quem sabe até você tenha muitos problemas, quem sabe até você carregue muitas lutas, mas eu quero dizer, você vai, enquanto você está indo, as lutas vão sendo disseminadas, elas vão sendo pisoteadas e destruídas, porque o Senhor vai tirando você do cativeiro, o Senhor vai libertando você do cativeiro porque o Senhor precisa de Ti, como aquela mulinha que estava preso lá, o Senhor Jesus disse, desatai, se alguém perguntar, diga, o Senhor precisa dele, essa é a razão porque o Senhor nos solta, essa é a razão porque o Senhor nos desprende, essa é a razão porque o Senhor te desprendeu, essa é a razão porque o Senhor te libertou, porque o Senhor precisa, e o Senhor quer usar e o Senhor nosso Deus vai usar a sua vida de uma maneira maravilhosa, tremenda e poderosa, deixa o Senhor te usar, deixa Jesus te usar deixa o Espírito Santo de Deus fazer uma grande obra o Senhor vai te capacitar aqueles que não são batizados no Espírito Santo que o Espírito Santo batize batize em nome de Jesus na glória dele, na unção e na autoridade dele, para que você experimente algo maior, algo tremendo algo maravilhoso da parte de Deus, que venha sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus faça, meu Deus meu Pai, nós oramos a Ti Senhor que estabeleça sobre a nossa vida o Teu propósito Senhor, quero Te louvar e Te bendizer Pai porque o Senhor é aquele que faz aquele que dá as estratégias meu Deus, meu Pai, para que o Teu reino possa ganhar meu Deus, quantos crentes estão tão vazios estão tão murchos meu Deus, porque não fazem porque não produzem meu Deus, em nome de Jesus mas que no Teu reino não haja Pai, ninguém que seja meu Deus, aquele que enterra o talento aquele, meu Deus que deixa o talento enterrado Senhor mas que nós venhamos meu Deus, nos dispor para sermos usados por Ti Senhor para promover meu Deus, o Teu propósito o Teu querer a Tua vontade Senhor reina meu Deus e age Pai de uma maneira tão grande de uma maneira sobrenatural Senhor vem meu Deus pois nós queremos o mais de Deus para fazer mais para o Senhor para nos doar e nos entregar Pai muito mais alcançar o Teu propósito a fazer meu Deus aquilo que está no Teu coração Pai rogamos, meu Deus que poder e autoridade a qual o Senhor já nos deu Senhor para nós usarmos Pai meu Deus usarmos na missão e no propósito que isto venha encher o nosso coração e venha transbordar a nossa alma Senhor ajuda-nos ó Deus e Pai andarmos Pai uma vida fiel para Contigo Pai fiel ao Teu propósito fiel aos Teus princípios fiel, meu Deus aos Teus valores do Teu reino Senhor estabelece o Teu reino aqui na terra Senhor estabelece muitas famílias e muitos lares Pai em nome de Jesus que o Teu povo Pai venha alcançar e ter uma alegria como nunca antes experimentada Senhor e trazida meu Deus para Te glorificar assim meu Deus nós queremos Te bem dizer adorar e louvar em nome de Jesus aleluia Jesus amém 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 Obrigado.